O motor permanece o mesmo? Como é que é? Um ladinho da época, 4,400 quilômetros, e andando com ela. Meus bancos traseiros tem todos os cinco. Um dia caiu a ficha. Eu quero ter um carro antigo e meu pai tem uma Kombi. Seja muito bem-vindo ao canal Jonathan da C15. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Que ó, é exclusividade atrás de exclusividade, vocês estão vendo aqui. E hoje não podia ser diferente com essa Kombinha. Meus amigos, vem que a história é top. O carro é top. E quem vai contar essa história pra gente é o Douglas. Fala Douglas, você tá bom? Tudo bem, e você? Melhor agora. Tá bom. Meu jovem, já começando na parte externa do carro. Kombi, que ano que é? Essa Kombi é uma 7.2 luxo, de plaqueta. Ela era 100% original, sempre foi do meu pai a vida inteira. E nós estamos com esse carro aqui na nossa família desde 72. Já que a gente tá na parte de fora, vamos falar um pouquinho das rodas. Que roda que a gente tá usando aqui hoje? Nós estamos usando a Five Smoke, que é da Amp, com pneu Yokohama. E aí nós tivemos que pensar no perfil que usar, tanto na dianteira como traseira, pra que não pegue nas caixas de roda, isso. Tá certo. Suspensão, fez alguma coisa aqui? A suspensão, apenas eu fiz manga de eixo invertida. Só a manga? Só a manga. Caramba! Porque se baixar mais, ela pega em cima na caixa de roda, que é quadrada. Pega na caixa, exatamente. Então eu não baixei mais. E o pneu, 175-6015 na frente? Isso. A tala da dianteira é a mesma da traseira, né? Não. É diferente a tala? Qual que é a tala aqui? Aqui, ó, ela é, tá vendo? Ela é 175-60R15. Show! É 185-175 de largura e 60% de altura desse 175. Maravilha! E na traseira? Nós temos 185, você vê que é um pneu, 195-6515. Já é mais parrudão, né? Já é mais parrudão. Já enche aqui a traseira, olha que legal. Isso. E até mesmo, quando foi feito, que baixou a traseira no facão, se você vê aí, quando você levantar no macaco, você não consegue trocar a roda. A gente fez um sistema na ave ali, ó, que tá mais vermelhinho aqui na frente, aí, ó, faz um recorte, que você, quando você levanta o carro, você pega uma roda e baixa o facão e tira a roda. Ah, tá! Quando você descer o carro do macaco, volta tudo pro lugar. Aí regula tudo. Facão regulável. Olha que legal. Se não, não sai a roda mesmo. Se não, não sai a roda. Rapaz, é torcer pra não furar, né? Na estrada. Não torceu até agora. Que continue assim, não é verdade? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Bom, parte de pintura. Ela é original, sai blusa. Sai blusa, show. Branco e vermelho. E aí, nesse meio tempo, vocês pintaram, mudaram as cores, como que foi? Quando meu pai tava com ela lá no interior, ele resolveu dar um banho de tinta. Aí foi onde ele fez o branco e o vermelho, mas foi só um banho de tinta mesmo. Lá sempre foi duas cores? Sempre foi duas cores. Ai, que legal, que bacana. Vamos continuar olhando aqui. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui, na parte de trás. Mas, bom, aqui na traseira, tem história aqui? Já teve alguma colisão? Conta pra gente. Nessa traseira aqui, teve uma... Meu pai já tava com oitenta e três anos. Então, ele já tava com um pouco de dificuldade de dirigir. Por quê? A perna já cansada, ele tinha problema no fêmulo. E ele foi sair da garagem. A rua era bem larga, mas ele não viu a caçamba do outro lado. E ele bateu tão cortozinho nessa coluna. No cantinho, eita, nós. Aí deu uma amassadinha, mas ele mesmo já mandou arrumar. E tá feito. E tá feito. Mas ficou a história pra trás, que legal, né? A história tá aí. Que a caçamba bateu nele, diga-se de passagem. Não foi ele que bateu? É, eu acho que a caçamba que se mexeu. Tá certo. Porque ele falava que não era ele. Aí, tá vendo? Eu tô sabendo. Vamos ver, motor? Vamos. O motor permanece o mesmo? Como é que é? O motor é o original. Essa placa aqui, ó. Você vê, ela era a placa amarela. Uhum. Na época que passou pra cinza. E quase que caiu o ano dela, né? Olha só o coisinho de chumbo. De chumbo ainda. Verdade. E é uma 102, né? Olha, quase que... Rapaz, cadê o número? Quase que deu certo. Olha que legal. Aí aqui... Rapaz, olha que motorzinho. Eu mexi um pouquinho a coisa. Eu coloquei uma capa de... Na bobina. Uhum. Eu tirei o filtro banhado a óleo. Porque aqui não ando na terra. Então eu não preciso do filtro. Eu coloquei um filtrinho mais simples. E mudei o... O reservatório do óleo ali. Com um filtrinho de óleo... Olha que legal. Mais esportivo. A capelinha já era? A miliduc? A capela é... Ah não, não é. Ela é mili-quinhentos. Mili-quinhentos, é. Mili-quinhentos com redução. Olha que legal, cara. Nossa. Ela tem redução nas rodas, né? Ah, essa aqui tá com redução. É original. É original, né? O pessoal tira, na verdade, né? Olha que legal, que motorzinho. Rapaz, original. Olha que boche. Olha só. É, essa é a original dela mesmo. Nossa. E até mesmo o carburador eu troquei faz pouco tempo. Porque o original dela mesmo não dava mais regulagem. Só por isso, senão... Só por isso, senão... E até ele tá guardado lá. Essa daqui é uma relíquia, jovem. Meu Deus do céu. Olha, tudo boche da época. Meu Deus. Tirei o dínamo e coloquei o alternador. Tá tudo guardado. Tudo guardado. Eu vivia sempre sem bateria. É, normal, né? Normal. Depois do alternador nunca mais deu problema. Não, e se você ver, ela tem até aqui, ó... Uma coisinha de luz que é original dela. Nos cortesia, olha só. Você, quando a lanterna tá ligada, você liga pra iluminar o motor se tiver um problema. Uma manutenção, alguma coisinha disso. Nossa, e é bem originalzinho o carro, hein? Viu? Difícil achar um carro com essa integridade, hein? Parabéns. A gente já vai falar um pouquinho mais da história desse carro pra vocês entenderem o porquê que esse carro é assim, né? Os frisos de alumínio. É dela. Já veio nela? Já veio nela por ser a luxo. Caramba. A luxo ela tem. Esses frisos, você pode ver que os frisos estão até diferentes. Olha só. Porque lá no interior, o lugar batia mais sol e o lugar pegava menos sol, mesmo sem o garagem coberta. Olha. Viu? Mas é original Vox, né, meu? É. Eu nunca tinha visto um fris original. Rapaz, desse modelo aqui. Meu Deus do céu. Cara top, hein? Obrigado por essa oportunidade de estar conhecendo esses detalhes. Eu que agradeço pra poder apresentar ela, porque a vida inteira com ela, na família, então é muito legal a gente poder contar a história, né? Eu fico feliz. Vamos ver por dentro? Vamos abrir aqui a porta, por favor? Tudo original, as maçanetas, né? Tudo certinho. Aí aqui, ó. Olha a fechadura. Olha a fechadura. Original Vox. Rapaz, olha só. Olha a portinha, abre tudo. Aí aqui, a única coisa que... Como meu pai usava muito, muito, muito esse carro, daqui pra baixo e as capas de banco, eu mandei fazer. Mas eu tentei fazer no original dela. Quando esse carro chega pra mão do seu pai, pro pessoal já começar a entender a história, arranca-se toda essa parte de banco pra carregar o quê? Estamparia. Então ele carregava assoalho de Fusca, de Kombi, de Brasília, de Variante. Tudo aí dentro. E aí enchia até o teto de assoalho. Rapaz do céu. Se você ver, esse teto é original. Aí em alguns lugares tem uns furinhos aqui, ó. Alguns detalhinhos. Que o assoalho batia e acabava machucando, ó. Fazendo um furinho. Mas meu pai sempre colocava papelão pra tentar não rasgar. Rapaz, e ele obteve sucesso, viu? Sim. Porque tá muito íntegro isso aqui. Essas partes aqui, então, foram refeitas. Só dos parafusos pra baixo. Os parafusos pra baixo. Pra cima, as janelas, tudo original Volks da época. Original é, que eu não quis mexer. Imaculado, vamos dizer assim. Pra não arrancar essas borrachas e perder as borrachas que é a original. E daí? Deu muito trabalho pra colocar esses bancos de volta? Como é que foi? Não, o rapaz que fez pra mim tudo isso daqui, ele só mexe com carro antigo. Então ele mexe com uma loja de carro antigo aqui em Guarulhos. E na época, em 2014, ele me pediu 5 mil reais só pra fazer isso. Tá certo. E aí eu fiz porque tentar deixar o mais próximo do original do que eu tenho dela. O carro merece, não é preço. Não estamos falando de preço, estamos falando de valor. É diferente, valor histórico. Valor histórico. Olha os bancos, tudo certinho. As borboletas são originais dela mesmo, que era de... Que vinha no carro. Que vinha no carro. Olha, embleminha Volks, olha só. Esses tapetes aqui são o original dela. Não foram trocados. Lataria, tudo original? Lataria, tudo original. Ela tem uns coisinhos aqui, ó. Tem corte, teve que fazer, enferrujava. É, normal, enferrujava. Mas é o que se fazia na época, né? Nossa, uma integridade disso aqui. Meu Deus do céu. A Kombi nessa idade com essa integridade, fala pra cima. Tem nem o que ver. Parabéns, mano. Aí você vê aqui, ela tem o cinzeiro original. Olha só. O que seu pai guardou na época. Isso. Essa alça PQPA original dela. Olha. Que detalhe, hein? Olha você. Vamos pra parte da frente, por favor. É, meus amigos. Aqui é diferenciado mesmo. Olha só. E tem mais uma saindo ali que não deu pra gravar. Ali é trabalho mesmo. Vá do lado de lá, eu vou desse aqui, por favor. Valeu. Valeu. Olha, ele vai destravar pra mim aqui. Dá licença. Deixa eu abrir aqui. Rapaz, então aqui também foi refeito. Essa parte eu fiz. Foi refeita também. Foi refeito. Né? Olha só o banco, a mesma história. O banco, a mesma história. Olha o cinto, tudo original. O cinto, o que que eu fiz? Tá vendo essa daqui, ó? Hum. Isso aqui é original dela. Isso aqui não foi trocado. Pode ver que a linha tá até vinho. Hum. Só aqui, que eu tive que colocar o do moderno, mas eu mandei costurar tudo na fivela original dela. Olha só, que capricho. Puxa, velho. Meus bancos traseiros tem todos os cintos. É, eu tava olhando todos os cintos. Dos cintos do traseiro. Que também seu pai guardou na época. Foi tudo guardado na época. Conte pra nós, como que é a história dessa Kombi na vida dos seis? Essa Kombi aqui, o meu pai, ele era torneiro mecânico. E ele tinha moto. Ele tinha uma OREX alemã 55. Olha. E ele ficou 27 anos com essa moto. E a firma que ele trabalhava, deixou de ser tornearia pra ser uma estamparia. Então, o Paulo, que era o proprietário da firma, que se chamava Tio, Tetesui Inoi Irmãos Limitadas, convidou meu pai pra dirigir uma Kombi pra carregar a estamparia. E meu pai, até o último momento, se negou, porque ele não gostava de carro. O negócio dele era moto. O negócio dele era só moto, 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 moto. Só que era quatro pessoas em casa. Meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Eu com seis anos, pra sete. E minha irmã, cinco pra seis anos. E aí, o meu pai acabou aceitando dirigir essa Kombi. E aí, o Paulo comprou uma Kombi pra firma, pra tio. E colocou meu pai pra dirigir. Essa Kombi, em 1972? Isso. Comprou zero. Em 1972, zero. Olha. E aí, meu pai ficou dirigindo ela. E como? Tinha que levar no pediatra, os filhos pequenininhos. O Paulo falou, Chico, vai com a Kombi pra casa. Aí, meu pai falou, tá bom. Aí, ele ia com a Kombi. Chico, vai passear com a Kombi. Você não vai ficar só saindo de moto. Aí, ele começou a usar como carro de passeio também. Que legal. E carro de trabalho. Então, ele ia pra casa com a Kombi. Então, ele ia pra casa com a Kombi. Eu fechei a firma. Eu fechei a firma. A firma não vai mais existir. Só que tá aqui, ó. Esse termo de doação. E passa pro seu nome, porque ela sempre foi sua. Então, você tem que continuar com essa Kombi. E meu pai ficou com ela. Meu pai dirigiu até os 83 anos. Aí, quando foi em 2014, ele falou pra me trazer aqui pra São Paulo. Porque ela tava no interior, pra onde eles se mudaram. E aí, foi onde eu fiz algumas modificações. Perfumaria nela, né? A roda, a pneu. A roda, a pneu. Arrumei os bancos. Mandei restaurar o volante. O volante original dela tá guardado. Isso aqui também é original. Mas ele foi restaurado. E aí, eu coloquei os botões marfim, velocímetro. O marcador de combustível é original. É o dela mesmo. Que bacana. E aí, agora, não faz muito tempo, eu coloquei um radinho da época. Com um tojinho, que é o que a gente usava na época. Exatamente. Que legal. E aí, tá aqui, ó. Hoje, ela tá comigo. Tá no meu nome. Meu pai já faleceu. O pai veio aqui ver a Kombi. Viu como tinha. Em maio, como eu tinha deixado. Maio desse ano? Maio não. Maio de 2015. 15, ok. E aí, ele viu a Kombi em 2015. E quando foi em dezembro, ele faleceu. Então, eu tenho que ele veio se despedir da Kombi. Verdade. Entendeu? Ele nunca foi apegado. Mas ele veio se despedir. Olha só, mano. E ele gostou do que viu? Ele gostou do que viu. Poxa, que legal. Ele gostou. Se você ver aqui, ó. Isso aqui é original. Eu só troquei o papelão. O interno. O interno. Pra poder manter o mais original. A traseira também, lá no chiqueirinho. No primeiro. Na parte de trás. Eu também só troquei o papelão. Mantive o tapete original. Seu pai cuidou muito bem dessa Kombi. Olha como é que tá essa parte de cima aqui, ó. A borboleta. Tudo, tudo. E tá funcionando. Ela funciona. Ele cuidou muito bem desse carro. Ela joga o ar pra cá e joga o ar pra cá. E aí tem o ar que vem daqui, né? Isso aqui era o ar quente dela. Olha só. Como ela é a luxa, ela tinha ar quente. E tudo funcionando certinho. E tudo funcionando. Aqui dentro é pintura original, sabe me dizer ou não? Essa pintura é a original dela. Original Vox. Meu Deus do céu. E agora tá na sua mão esse legado. Tá na minha mão e eu não vendo, não empresto. E espero que meu filho continue esse legado. Vai continuar. Tenho certeza. Tenho essa esperança. Eu gostaria, né? Mas a gente não sabe o amanhã. A gente não sabe o amanhã, mas a gente torce pra que ele fique com essa come. Com certeza. E me chame pra gravar. Com certeza. Ó, meu pai tá passando a come pra mim. Vamos lá. Homem, muito, muito, muito obrigado. Parabéns, viu? Vamos dar mais uma volta aqui por fora. Que isso. É, meus amigos. Eu avisei no começo do vídeo. Ia ser emocionante. Tá aí. Já pensou? Essa história veio pra brilhantar o nosso canal aqui. Que top. Douglas, com certeza você agradece seu pai, né? Por essa realização aí. Sim, com certeza. Pela Kombi. E quem mais? Em primeiro lugar, a gente agradece a Deus. Amém. Porque a casa que eu morava antes, na que eu moro hoje, eu não ia ter condições de ter ela na garagem. Eita. Entendeu? Então, Deus primeiro proveu de eu mudar pra uma outra casa, aonde eu pude trazer ela pra minha casa. Então, meu, eu só tenho a agradecer, cara. O meu pai e minha mãe criaram nós. A minha irmã não gostava de Kombi. Então, nós sentamos nós quatro juntos e meu pai falou. Douglas, seis mil pra você tá bom a Kombi? Peraí, pai. A Kombi é sua. Você é o que dá o preço. Falou, não. Eu quero seis mil. Você pega os seis mil e dá na mão da sua irmã. Olha. Porque eu não quero nenhum centavo. Você dá pra ela. Então, eu tenho que agradecer a eles, porque se fosse na minha época de jovem, eu não ia querer estar com essa cara. Eita. Aí, um dia caiu a ficha. Eu quero ter um carro antigo e meu pai ter uma Kombi. Que hoje, assim, já é raridade. Por ser uma corujinha, ainda ser luxo de plaqueta. Exato. E eu poder estar com ela, né? Porque ele poderia ter vendido. Exato. E outra, você tá com seu pai aí, mano. Sim. Eu trouxe ela do interior, eu rodei quatrocentos quilômetros, vim andando com ela. Olha. E aí, eu chorava, eu dava risada. Do estado que ela tava, que meu pai mesmo falou, vai com ela que ela aguenta. Ele tentou mesmo. Ele que sabia do que ele tava falando. Saí dela às sete da manhã, cheguei às duas da tarde. Olha só. Eu vim bem devagarzinho, parando. No tempo dela. Mas foi muito ótimo, gostei bastante. E um detalhe, as rodas de ferro original, tinha uns negocinhos, eu fui cutucar. Como era pneu com câmera, o meu pai colocava duro epóxi pra tampar os buracos de ferro. Ô, Jesus. Então, foi outra coisa que eu fiz também. As rodas estão guardadas com os pneus, mas eu, por isso, fiz as mudanças também. Poxa, Douglas. Olha, muito obrigado por ter trazido essa história aí pra nós. Eu que agradeço. Fico muito feliz pela oportunidade. É nóis. E que o seu canal cresça cada dia mais. Amém. Obrigado. Na presença do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a nós dois. É nóis todos. Amém. Ô, com certeza. Poxa, vida. Obrigado. E pra vocês que estão em casa, tá aí a história. Combinha luxo. Rapaz, nesse estado, nessa qualidade, com essa história, você só vai ver aqui. Você não vai ver em outro lugar. É aqui mesmo. Douglas, obrigado. Obrigado. Deus abençoe, viu? Amém. E vocês estão em casa, fica essa imagem. Combinha top. Valeu, até o próximo vídeo. E vocês estão em casa.